A CIDADE NO BRASIL Tá, valeu. Seus pais tão viajando? Não, mãe. É que era a moça da agência de intercâmbio. Ela falou que achou uma agência americana especializada em quem é cego. Por que que você mentiu? Sei lá. Sua mãe nunca vai deixar. Porra, valeu pelo apoio, Gi. Oi, oi. Oi, oi. Tudo bom? Vocês viram o Gabriel por aí? Ele foi no banheiro e já volto. Por quê? Ah, nada não. Queria falar com ele uma coisa. Bonitinho ele, né, Gi? E os cachinhos, que fofo, né? Ele não é de São Paulo. De onde que ele é mesmo? Acho que ele é de... Ah, ele tá ali. Veja. Ah, é uma piriguete mesmo, né? Olha lá. Já deu o bote. Tá lá, toda simpática, falando com ele, enrolando o cabelo. Ele encostou no ombro dele. Pegou na mão. Ela nem sabe se ele lavou essa mão ainda. Pior é que ela nem disfarça, né? Entendo vocês? Quem sabe exatamente? 有點ペl. Quem sabe apenas umaamanha, né? A6 milagre, maior e benção mesmo. A5 milagre. A6 milagre. A54 milagre. O que é isso?